Importante saber ao respeito disso que nós falamos, que eu coloquei aqui, FSH super alto. Pontos importantes, a paciente teve alguns ciclos, sim, então ela teve algumas menstruações, isso é. Segundo ponto importante, a idade é um fator que nos faz que a gente insista mais ou que possa definir para uma mudança de tratamento antes. Por exemplo, se eu estou com 43, 44 anos, talvez conseguir um óvulo a cada 60, 90 dias possa não ser o suficiente para a gente replicar e conseguir aquele embrião que terá capacidade, aquele embrião euploide. Claro que eu tenho histórias de todas as idades e de 43 anos que vêm e fazem a captação sem ter usado medicação, por exemplo, também e temos ótimos resultados. Todas as pacientes que têm ciclos, que têm o FSH alto, o FSH super alto, hiper alto, que é essa paciente, nós sabemos que se vamos só nos resultados, sabemos que o prognóstico não é de ter muitos velículos, sabemos que teremos um ou dois, quando temos muita sorte, mas a expectativa é um. Não será fácil, não teremos escolha, temos que fazer uma captação para consegui-lo, se for indicação médica, se ela não é engravidada em casa e, segundo, a idade é o principal fator sempre. Então, se eu tenho menos de 35 anos, essas medidas um pouco diferentes, protocolos diferentes, estimulações diferentes, vão ter maiores chances do que se a gente está com mais de 40 anos, onde é um pouco mais difícil. Também podemos conseguir, também podemos tentar, não desistimos, mas é importante vocês terem muito claro as chances de conseguir óvulos. Aquilo de já te deram, como é que as meninas falam aqui na internet, falam, diagnóstico não é condena. Então, se você tem um FSH alterado, temos um hormônio antimuleriano lá de 0,0XYZ, mas você tem alguns ciclos menstruais, ou há pouco tempo teve um ciclo menstrual, por mais que seja um pouco irregular, 45, 50, 60 dias, existe essa impossibilidade. Sim, claro, essa captação não foi no menstruo, 14º dia do ciclo, não foi utilizando injeções para que os folículos cresçam. Chegamos lá no momento que o folículo está pronto. E isso que eu falo sempre, surfando as ondas hormonais, que são as que vão aí para que a gente acompanhe também o crescimento dos folículos. Boa sorte para vocês! E isso que eu falo sempre, 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 eu falo